Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, nós vamos chegando ao final dessa mini semana de fundos imobiliários que eu tenho feito. Segunda-feira a gente fez um vídeo aqui falando sobre as vantagens de se investir em um fundo imobiliário e não em um imóvel físico. Ontem a gente teve a presença do Marcelo Rabinovitch, a gente falou sobre fundos imobiliários numa live que vocês podem procurar aqui no canal do YouTube e hoje a gente vai responder umas dúvidas que chegaram que é exatamente sobre os tipos de fundos imobiliários e como conseguir a informação desses. Então, já se inscrevam no canal, curtam o vídeo e a gente começa depois da vinheta. Bom, pessoal, como a gente já falou aí, a gente tem alguns tipos de fundos imobiliários e cada um deles traz um risco inerente. Normalmente, quanto maior o risco, maior o retorno associado, mas também você pode acabar perdendo dinheiro. Então, o primeiro tipo de fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é exatamente o fundo de desenvolvimento imobiliário. Um deles, um exemplo, seria o mérito, esse MFI11, que hoje tem a maior rentabilidade em termos de yield dos fundos imobiliários. O que é um fundo de desenvolvimento imobiliário? É aquele fundo que faz também a construção do imóvel que depois vai ser locado ou vendido. Então, você tem aí um risco maior, que é exatamente o risco da construção. Uma obra pode sair mais cara do que o orçado anteriormente, uma empresa pode demorar mais para terminar a obra, pode não conseguir uma licença, uma licença ambiental, enfim. Ela tem outros riscos inerentes e, por isso, ela precisa ter aí um prêmio maior, vamos dizer assim. Aí, a gente passa para o segundo tipo de fundo imobiliário, que é exatamente os fundos de tijolos. E fundos de tijolos é qualquer fundo que invista em imóveis físicos. E aí, dentro desses imóveis físicos, você tem fundos que investem em shoppings, você tem fundos que investem em agências bancárias, fundos que investem em hospital, fundos que investem em universidades, alugam esses imóveis para a universidade, fundos que investem e alugam imóveis para lajes corporativas, para galpões industriais, fundos de logística, enfim. Você tem uma grande gama aí. Esse talvez seja o maior dos fundos, o maior dos tipos de fundos, porque aí você tem a maioria dos FIIs que existem hoje, porque é a forma mais fácil aí de você entender FIIs. Você entende fundo imobiliário ao invés do imóvel físico, que foi exatamente o que a gente tratou na segunda-feira. Então, fundo imobiliário compra um ativo imobiliário, um imóvel, e ele aluga esse imóvel. Então, a gente tem dentro dos fundos de tijolos, dois tipos de fundos diferentes. Você tem o mais tradicional, que seria aqueles fundos que compram o imóvel para alugar o imóvel, e esses são chamados de fundos de renda. E a gente ainda tem alguns fundos que o objetivo deles é comprar e vender os imóveis. E aí a gente tem um fundo de compra e venda de imóveis. Um bom exemplo de compra e venda de imóveis, a gente tem o Hotel Max Invest, o HTMX11. É claro que, enquanto ele não consegue vender e fazer o lucro imobiliário, ele aluga as diárias dos quartos que ele tem em hotel. Ele investe em quartos de hotel em diversos lugares de São Paulo, principalmente. E aí o objetivo dele é exatamente conseguir vender esses quartos por um preço maior do que ele comprou, fazendo aí um lucro imobiliário. Mas é claro que, enquanto ele não vende, ele faz esse aluguel. O terceiro tipo de fundo é o fundo de recebíveis imobiliários, que a gente chama aqui comumente de fundos de papel. Eles investem também em ativos imobiliários, mas não são ativos físicos, são ativos de papel. Então a gente está falando aí de investimentos em certificados de recebimento imobiliário, letras de crédito imobiliária, principalmente. Então são fundos que investem nesses papéis. A gente ainda tem fundos que investem em outros fundos. Então você abre um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário investe nas cotas de outros fundos já existentes. E aí você tem uma dificuldade um pouco maior, porque você precisa calcular e analisar cada um dos fundos que esse fundo maior investe em todos esses. Então a gente tem uma dificuldade maior de análise, porque a gente precisa ver isso. E normalmente o gestor do fundo compra e vende demais alguns fundos imobiliários. Eles sempre acabam mostrando alguns lucros imobiliários, pelo menos nos últimos meses tem sido assim, até porque com a queda de juros, os FIIs acabaram se valorizando. Então acaba tendo um giro da carteira de fundos imobiliários dentro do próprio FII, já que ele investe em cotas de outros fundos. E finalmente o quinto tipo seria fundos híbridos. Ou seja, um fundo que investe em diversos tipos desses. Então tem tantos por cento de CRIs ou papéis, aí tem tantos por cento de imóveis, aí tem uma parte que também tem desenvolvimento. E aí você, por exemplo, não é o melhor exemplo, mas o MXRF11, que agora está vindo aqui na minha cabeça, tem 76% em CRIs, ele ainda tem aí uns 8% ou 12% em imóveis, que foi exatamente o fundo que a gente analisou nessa última semana lá dentro da área de membros, na área de FIIs. Como vocês sabem, a gente agora, desde março, tem uma área de fundos imobiliários. Se você tem alguma dúvida, vai no vídeo de segunda-feira, que eu cheguei a mostrar, inclusive, um dos radares de fundos imobiliários. E para terminar, uma dúvida que é muito comum é como eu encontro essas informações sobre fundos imobiliários. E aí a gente sempre vai lá na página da B3. Qualquer coisa que a gente queira saber sobre investimentos, a gente vai na página da B3. Dentro da BMF Bovespa, a gente tem uma parte aqui, FI, Fundos de Investimento Imobiliário, são todos os FIIs listados, estão aqui. Então, apenas como exemplo, a gente pode pegar aqui o AESA PAR, Fundo de Investimento Imobiliário, a gente clica em cima dele, e aí já aparece aqui direto o CNPJ do fundo, aqui o site do fundo, onde acontece, aqui a gente tem relatórios financeiros, informações relevantes, eventos corporativos, histórico de cotação, e aí só para informações relevantes, por exemplo. Depois, eu gosto muito de clicar aqui em relatórios, e uma forma que eu gosto muito de começar a analisar o FIIR, antes de olhar qualquer outra coisa para ver se vale a pena a gente se aprofundar no fundo imobiliário, é exatamente esse relatório gerencial. E aí a gente clica aqui em relatórios, vai acabar abrindo. É uma espécie de resumo desse fundo imobiliário. Você pode fazer isso com qualquer um deles, lembrando que eu vou colocar o endereço desse site da BMF Bovespa, atual B3, ali nas informações embaixo. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa semana que eu fiz sobre fundos imobiliários, era uma demanda já recorrente das pessoas, inclusive por causa disso a gente fez um investimento e a gente construiu essa área de fundos imobiliários dentro da área de membros dica de hoje, até para deixar o produto mais completo e mais robusto para diversos tipos de perfil de investidor. Eu queria trazer para vocês agora no final uma proposição para vocês pensarem. Qual tipo de investidor você é? Você acha que para você interessa mais investir em títulos de renda fixa de imóveis? Então, para você seria melhor fundo de papel? Ou será que você pensa melhor como um investidor que, ao invés de investir em imóveis físicos, vai investir em imóveis via fundos de investimento imobiliário? Se você acha dessa segunda forma, qual tipo de investimento faz mais sentido para você? Correr risco num fundo que faça construção também, ou num fundo que negocie, compra e venda de imóveis, ou naquele fundo que fez um contrato mais longo de 10, 12 anos e tem uma garantia de renda recorrente? Enfim, não existe resposta certa, existe a resposta que é mais próxima ao teu perfil e isso é que a gente precisa respeitar. A gente precisa entender que cada pessoa é de um jeito e cada tipo de investimento faz mais sentido para uma pessoa. Então, a gente deixa em aberto esse final do vídeo exatamente para que vocês possam fazer essa reflexão. Muito obrigado a todos por estarem assistindo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.